Música 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 O ácido sulfúrico é um desidratante, ele tira a água. Então, o que acontece? Vai tirando a água, então o açúcar vai queimando, por isso... Acontece isso que acabam fazendo... Isso daqui é água de carvão. É, o ano passado a gente deixou ele guardado no terra. Então, como tem esse sulfúrico ainda, mesmo dele nessa estrutura, ele voltou a chupar a água do ar. Aí ele amoleceu inteirinho, tanto que a gente não tem nenhum pra mostrar pra vocês esse ano, por causa disso ele amoleceu e quebrou. Tá, e o volume aumentou por quê, pessoal? Liberação de gases. Liberação de gases, faz expandir o volume, tá certo? Ali liberou vários gases, inclusive dióxido, enxofre, que é fedorento. Então, vambora!